Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Lívia Logueira, juntamente com a WP Consultoria. Nós trabalhamos com venda de planos de saúde e planos de oncológica. Se você é novo aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu lado. O seu comentário também é muito importante para trazer uma interação entre todas as pessoas que estão utilizando o nosso canal para se informar sobre os serviços no qual a gente trazemos aqui para você, ok? Se você não tem plano de saúde, se você não tem plano odontológico, Antes de começar esse vídeo, eu vou estar falando para você se você está precisando de um plano de saúde ou odontológico, pode estar visitando o nosso site, que é o www.wpplanodesaude.com Lá você pode solicitar informações detalhadas do plano de saúde e pode verificar também toda a cobertura, todos os direitos que você tem através do nosso blog, lá que você vai encontrar bastante informação. Nós trabalhamos com vendas para pessoa física, jurídica e para planos coletivos por adesão. Isso tanto nos planos de saúde quanto no plano odontológico. Nós trabalhamos com vendas aqui no estado do Ceará e também trabalhamos com vendas da Operadora Pivida no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a questão que a AMS lançou uma nova edição de campanha para incentivar o parto adequado. As mulheres que estão pretendendo ter filhos, a AMS lançou essa campanha para incentivar justamente o parto mais adequado para vocês que, no caso, estão pretendendo ter filhos e procurar as melhores opções para poder ter o seu bebê. Então, antes de mais nada, essa reportagem foi publicada pelo site da AMS no dia 3 de dezembro de 2019. Eu vou ler um pouco para vocês aqui, falar sobre essa reportagem que foi feita, tentar explicar e compreender também junto com vocês sobre esse assunto. Ok? Vamos lá. Pelo quarto ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a AMS, nos seus parceiros do projeto Programa Parto Adequado, promovem uma campanha de mobilização para sensibilizar o setor de planos de saúde e a sociedade. A gente vai estar buscando aqui não só a sociedade, mas também os planos de saúde, para fazer a entrar, a mobilizar, né, para o programa Parto Adequado. Especialmente gestantes de profissionais de saúde, sobre o risco da realização de cesarianas desnecessárias. A iniciativa foca na disseminação de informações sobre a importância do parto normal e do respeito à fase da gestação, dando seguimento às ações iniciadas em 2015 para reduzir a alarmante taxa de cesarianas do país e melhorar a experiência da maternidade para a mãe e o bebê. Então, o projeto aí começou desde 15, né, com o propósito de reduzir os partos que não são muito adequados para as mães e para os bebês. O Brasil, ele é o segundo país do mundo pessoal com maior proporção de partos cegados, 55,5% em 2016. Ficando atrás apenas da República Dominicana, considerando apenas o setor físico, considerando apenas o setor de, considerando apenas o setor suplementar de saúde brasileira, verifica-se que é o seguinte que não encontram paralelos em lugar nenhum. Em 2014, a proporção de cesarianas na saúde suplementar no Brasil chegou ao seu maior patamar, 85% dos quartos. 85% dos quartos. Aqui, aí aqui no Brasil, é o segundo país do mundo com maior proporção de partos cegados. Então, ele é o segundo país, é 55%. E em 2014, o início era de 86% dos quartos. Em 2018, essa proporção reduziu um pouco com a cesária, representando ainda o 33% do total do parto. Dados da INS mostram que a quantidade de cesarianas diminuiu no período entre Natal e Ano Novo, evidenciando a opção pelo agendamento do parto como forma de evitar o nascimento durante o período inférito. Segundo os números da INS, na semana de 24 a 30 mil e 10, dezembro de 2018, foram registrados em média 1,6 mil cesálias, a menos do que a média semanal do ano. Em 2017, foram cerca de cerca de 180 procedimentos de desistir, a menos que a média do ano. E em 2016, o setor de plano de saúde registrou, naquela semana, em média 2,8 mil cesálias, a menos que a média semanal do ano. Então, eu vou botar aí para vocês essa cabezinha, que foi a forma que eu passei, e vocês vão fazer uma análise também sobre esse procedimento. São festos que houve redução aí, em alguns meses do ano, e também em algumas semanas, de alguns anos passados, entre 2016 e 2017. Mobilização. Através de seus canais de comunicação, caixas de rede social, a agência irá reforçar a determinação de informações sobre a importância do nascimento de tempo certo. As mensagens vão evidenciar os benefícios do parque normal e os riscos do cesareano, procurando incentivar que a tomada de decisão sobre esse momento, tão especial, seja a questão de função da saúde da mãe e do bebê, e não por conveniência. A proposta da campanha é sensibilizar, é sensibilizar mãe e profissionais da saúde que o bebê tem seu tempo e que as fases da gestação devem ser respeitadas. Então, essa mobilização, pessoal, ela vai diretamente para os profissionais da saúde, o bebê, e sensibilizar mãe para ela tomar a decisão correta na hora de escolher qual tipo de parto ela tem interesse em estar executando na hora do nascimento. A escolha pelo tipo de parto deve sempre levar em consideração a saúde, já que os riscos associados à cesareana existem e podem resultar em problemas graves para a mãe e o bebê, como complicações respiratórias, dificuldades para amamentar e infecções puerperais. Explica o diretor de desenvolvimento setorial da ANS, Rodrigo Avian. É importante que a gestante se informe, busque apoio de especialista para entender as ações e faça a sua escolha de forma consciente. Cesáreas são importantes, mas quando há indicações clínicas, completa o diretor. Então, ela não é 100% ruim, mas entre o normal e o cesareano, o parto normal é o mais adequado. Aqui, eu vou botar também para vocês aqui na tela, aqui do lado vai aparecer, falando aqui sobre os benefícios do parto normal e sobre os benefícios do parto cesareano, ou na verdade, o risco e complicações associadas ao cesareano. Vamos lá. O benefício do parto normal para o bebê fortalece o sistema imunológico e previne o desenvolvimento de alergias e outros problemas de saúde. Melhora o risco, melhora o ritmo cardíaco, o fluxo sanguíneo e a maturação dos pulmões. Favorece o vínculo com a mãe. Isso aqui é o benefício para o bebê pessoal. E para a mãe, no parto normal, os benefícios são favorece o aleitamento, promove uma recuperação pós-parto mais rápida e menos dolorosa, favorece o vínculo com o bebê, reduzindo as chances de baby bruising, tristeza materna e depressão pós-parto. Então, esses são alguns benefícios do parto normal. Se você souber mais algum, você queira comentar, ou se você teve alguma experiência sobre esse momento, você que é mãe, deixe aí nos comentários, fale um pouco sobre os benefícios do parto normal para ajudar outras mães a fazer uma melhor escolha. Vamos falar agora sobre a questão do risco e complicações associadas à cesareano. Para o bebê, pré-maturidade, a criança nasce e nasce pré-matura, embolia pulmonar, trombose, hemorragia, infecção, problemas respiratórios e dificuldades para mamar. Então, aqui é o risco e as complicações para o bebê, no parto pedagareano. Realmente, sempre acontece essas coisas, conforme aqui a postagem do site da INS. para as mães, perda maior de volume de estame, que vai ser cortada, então ela vai ser de baixa de estame, lacerações acidentais de vísceras, então acontece também isso, infecções puerperais, má cicatrização, principalmente em mulheres com excesso de peso. Ela vai ter essa dificuldade na cicatrização. Placenta acreta, quando a placenta fica presa ao útero após o parto. Endometriose e dificuldade para amar ou nadar. Então, essas são algumas dificuldades que geralmente acontecem quando a pessoa, ou seja, a mãe, que vai ter o bebê, geralmente, ela acontece nesse espaço, quando tem um parto pesareano. E, se você já teve essa experiência, se você quiser deixar aí o seu comentário, deixe aí o comentário, fale um pouco da sua experiência para ajudar outras pessoas, ok? Fale um pouco das dificuldades, fale um pouco das complicações que vocês tiveram, do risco que vocês tiveram, fale um pouco do texto de vocês sobre esse fato, tá? Agora, eu vou falar mais um pouquinho sobre o programa, tá? O parto adequado e espero que ajude a todos. Programa parto adequado. O programa parto adequado é uma parceria da ANS com a sociedade beneficente israelita brasileira, Albert Einstein. o Instituto for health care, introvert e proveniente e visa identificar modelos inovadores e viáveis de atenção ao parto inacente, que valorizam o parto normal e reduzam o percentual de cesarianos sem indicação clínica na saúde suplementar. Objetiva ainda, oferecer às mulheres e ao bebê um cuidado certo, na hora certa, ao longo da educação, durante todo o trabalho de parto e pós-parto, considerando a estrutura e o preparo da equipe multiprofissional. A medicina baseada em evidência e as condições socioculturais e afetivas da gestante e da família. Atualmente, o projeto conta com a participação de 113 hospitais e 72 operadores de planos de saúde que atuam como apoiadores. Aqui no Ceará, que eu tenho conhecimento, que eu trabalho com o governo dos planos de saúde, eu sei que o plano Apivida faz parte desse projeto do parto adequado. Eu entendo que o Apivida tem um hospital, que é o Hospital de Ingenio Primeiro, que é justamente um hospital para tratamentos em parto humanizado, normal e cesariano para todas as mulheres. Ok? A iniciativa está em sua terceira parte, etapa que contempla medidas para promover a disseminação das estratégias, a disseminação das estratégias de melhoria da qualidade da vida do parto e nascimento em grande escala, envolvendo todas as maternidades do Brasil. Com o lema Construindo um movimento para a saúde, segurança e equidade na gestação e no parto, essa nova etapa vai fazer uma coalição entre os principais atores do setor e busca e busca por adesão de mais participantes. Órgãos governamentais, ministérios públicos, operadoras, maternidades, grupos organizados de mulheres e sociedade. Chamamento público para a participação das mulheres na construção conjunta das mudanças, realização de audiência pública para dar voz e promover a discussão sobre qualidade e segurança na atensão obstétrica nos planos de saúde, a determinação de informações relevantes sobre a atensão a gestão de parto e nascimento e a construção do selo de qualidade e segurança parto adequado para hospitais e operadoras com reconhecimento de entidades acreditadoras independentes. Então, eles vão buscar tudo isso, um selo de qualidade para poder justamente mostrar que o hospital está interligado, está unido com o problema parto adequado, vai procurar também disseminar essas informações em audiência pública, tentar fazer condutos de mulheres para trabalhar o desenvolvimento do projeto e assim poder chegar em todas as mulheres de forma cultua, onde todos vão ter conhecimento realmente desse projeto que a ANS junto com os órgãos públicos, privados, associações que estão buscando apresentar as melhores opções de parto adequado e tentar enradicar, eliminar todos os partos cegados e tentar utilizá-los só de uma forma que seja necessária mesmo, voltando sempre para o parto normal. Então, é isso, pessoal. Se você gostou aqui desse vídeo, deixe seu comentário, fale um pouco aí, não preciso saber se vocês realmente se interessaram sobre a sua pessoa. Se esse assunto for relevante para você, não esqueça de compartilhar para outras pessoas. Tá certo? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, pela audiência de vocês e que eu desejo um ótimo dia para vocês. Até mais.